O Brasil vive um momento especial e a NEC, ao que parece, está voltando ao mercado de infraestrutura com esse interesse em small sales. Como é que vocês vão atuar? Como é que vocês estão se planejando? Porque esse é um mercado que para mim está extremamente competitivo. Então, eu diria, primeiro, bom dia, boa tarde. Eu diria que é mais do que simplesmente voltar à infraestrutura. Agora, acho que o que nós estamos buscando é, sem dúvida, infraestrutura, sem dúvida, tecnologia, mas não com a ótica de maximização de volume, negócio de volume, mas a tecnologia ou a plataforma como sendo um meio de você criar uma plataforma, uma banda larga móvel. É esse que é o nosso objetivo. Tanto é que nós estamos reivindicando a nossa posição como a Fentocel, 3G, e Small Cell, que são tecnologias que propiciam, na realidade, o chamado capacidade. Então, a sociedade está buscando no LTE, que é uma tecnologia de capacidade, de tráfego maciço. Isso requer uma série de tecnologias para você conseguir garantir a qualidade em alta resolução, seja vídeo, seja voz, seja dados. A tecnologia nossa propicia ou tem a proposta de fortalecer a rede para que essas aplicações de alta definição sejam possíveis. O Brasil tem uma questão de regulamentação das Fentocels e das Small Cells. O Brasil está atrasado? Eu não diria que está atrasado. Eu diria o seguinte, que mesmo em países que entraram fortemente em 3G e agora em LTE, não possuem o nível de inflexão que nós tivemos nesses últimos anos. Nós passamos, nos últimos 3 anos, crescendo o índice de fornecimento de subscribers, de clientes imóvel, que se ultrapassa 50%. Isso não aconteceu em lugar nenhum, nem na China. Então, de repente, a nossa rede passou a ser demandada por uma demanda de tráfego que não existe precedente no mundo. Nós estamos com 240 milhões, 250 milhões de subscribers, uma rede que não cresceu nessa magnitude e um usuário que requer cada vez mais soluções ou a rede em banda larga, demanda de banda larga. Então, isso causa o chamado estrangulamento da rede. Então, o Fentocel, ela vem com uma solução no intuito de desobstruir parte da rede, é uma solução cumprimentar, que você coloca para poder ajudar na qualidade da rede. O LTE tem uma solução, o Small Cell tem uma solução equivalente no mundo LTE. Então, eu diria o seguinte, o Small Cell, nós vamos sentir no LTE o mesmo tipo de efeito, né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma dimensão continental, nós estamos falando de uma frequência muito alta, que é 2,5 giga, e nós vamos ter problemas sérios de propagação, além da capacidade. Então, o Small Cell LTE vem com o intuito de tentar assegurar uma qualidade para regiões ou lugares onde você tem alta concentração de demanda, ou de pessoas, ou de smartphones, ou de aparelhos subscados. A NEC vai fabricar localmente os Small Cells? Então, vamos ter que separar o seguinte, uma coisa é a aplicação, a tecnologia aplicada, outra coisa é produção local. Produção local requer o que? Escala. Então, se você não conseguir assegurar uma escala razoável e constante, você não conseguiria, você não traria benefício em ter uma indústria local. Então, pressupõe necessariamente termos uma escala constante, isso nós estamos estudando. Agora, o outro ponto é, a indústria em si, a sofisticação da indústria, não está simplesmente na produção local de hardware, mas sim de você aportar conhecimento. Então, a tecnologia LTE, a Benda Larga, requer o seguinte, você precisa colocar softwares, aplicações, desenvolvimento que trabalham com muito mais pessoas e conhecimentos adicionais no país do que simplesmente na produção. Então, nós enxergamos o seguinte, sem dúvida, vamos estudar a parte da produção, mas essencialmente, qual é o valor agregado que no país nós podemos colocar e gerar uma indústria, uma pessoa, recrutar pessoas, treinamento, capacitação, para poder ter localmente essa competência. Esse é o nosso plano. Dentro desse cenário, como é que você define o ano de 2012 para a NEC e como é que vocês estão vendo o 2013? Olha, eu, na Futurecom, eu tive uma certa sorte de trazer o nosso chairman mundial. Então, eu tenho uma visão muito grande, uma visão muito ampla em termos de mundo. E ele disse o seguinte, olha, eu estou sentindo uma nova energia no país. Ele estava voltando depois de quatro anos. E realmente, o mercado, aqui a Futurecom, ela mostrou o seguinte, todos estão presenciando uma inflexão, uma virada. Então, o que era uma disputa por quantidades de BTS, Node-B, eu fiz um contrato de bilhões. Não, nós temos que buscar o seguinte, o que é necessário para prover para o cidadão a banda larga imóvel e fixo, convergente. Então, eu acho que o discurso começa a mudar, começa a virar muito mais para o lado do usuário do que propriamente o fornecimento de tecnologia para as operadoras. E as operadoras, no discurso de prover linhas, porque mais de 250 milhões, nós vamos para 300 milhões, mas para por aí, para as pessoas. A grande questão é o que você vai colocar em cima dessa rede. Eu acho que também influencia muito a visão governamental. Nós temos um ministro hoje que não é especialista em telecomunicações. Isso pode ser ruim, mas eu vejo o lado muito positivo pelo seguinte, o ministro hoje disse o seguinte, olha, o que o cidadão ganha com isso? O que a sociedade vai ganhar com isso? E ele disse na abertura do seguinte, olha, vamos debater, ou seja, ninguém é dono da verdade. Então, o Ministério, a Anatel, todos estão aprendendo. Eu acho que é uma grande inflexão. Então, desse aprendizado, eu acho que se em dois, três anos, cristalizar um aprendizado, aí realmente a coisa vai evoluir. Porque a gente percebe, Alberto, que o mundo vive um momento muito delicado. O próprio Japão, que é a sede da NEC, vive um momento econômico delicado. A Europa não parece dar sinais de sair da crise. O próprio Estados Unidos também. Quer dizer, os olhos estão voltados para o Brasil e para a América Latina? Então, tem duas formas de ver isso aí. Sem dúvida, a Ásia Pacífica e a América Latina são as regiões menos afetadas pela crise. Então, consequentemente, você consegue. E a parte boa não é a questão de não estar afetado. É que você tem uma inclusão de uma população relativamente grande no sistema democrático em que você está sendo incluído ao consumo. Isso é bom. Isso é uma parte positiva nossa. Agora, por outro lado, a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Ásia mais desenvolvida, é das grandes crises que se transformam. Então, eu não vejo que... Olha, todo mundo fala da Europa, Europa não sei o quê. Não. Olha, a Segunda Grande Guerra destruiu quase aquele continente. Em 10, 20 anos, eles voltaram ao topo. Eles vão voltar. Não tenho dúvida quanto a relação. E isso tem muito cultural, né? Eu não imagino que a Europa, os Estados Unidos, a Ásia desenvolvida vai desaparecer e agora serão o lugar dos emergentes. Não, ao contrário. Eu acho que você vai ter uma sociedade sendo incluída dos emergentes, mas a Europa, os Estados Unidos, a Ásia avançada vai liderar no conceito de sustentabilidade. E a parte do sistema de informação, a fundamental, é sustentabilidade. E esse conceito está onde? Nos países desenvolvidos. Não está nos emergentes. Dentro disso, eu insisto na pergunta. Como é que você vê a NEC para 2013 no Brasil e o que você quer? Qual é a sua meta? Então, eu diria assim, 2013 a 17, nós temos 5 anos de plano, é uma outra realidade. Cada vez mais, as empresas têm que se concentrar no conceito de perenidade e sustentabilidade. Ou seja, crescer provendo valor para o cidadão. Então, não adianta mais prover número de linhas infinitos, telefones que não funcionam, gadgets que são só para aplicações que são só lazer. Você precisa realmente colocar o ICT, ou tecnologia de informação e comunicações, a serviço de coisa séria, a coisa que constrói o país, a sociedade. É o conhecimento, é a educação, é o avanço da sociedade, é a segurança. Então, é nisso que nós estamos seguindo dentro da orientação mundial da nossa empresa.